Fala meus queridos, beleza? Hoje dia 22 de setembro, quarta-feira, estou saindo para trabalhar agora às 14 horas Vamos ver quanto é que eu vou fazer hoje A meta hoje é no mínimo 300 reais, o mínimo Eu já abasteci o carro, eu abasteci o carro, deu 62 reais Encheu aí o meu cilindro de 16 metros cúbicos Vamos ver quantos km eu vou rodar para conseguir fazer essa meta de 300 reais E aí diz no comentário, qual é a sua meta diária? Você tem conseguido bater a sua meta diária? Sim ou não? Bem, a gente tem que pensar sempre positivo Se a gente ficar pensando negativo, a gente vai trazer negatividade para a gente Então pensa sempre para frente, pense que você vai conseguir bater a sua meta E saia com aquele foco, porque às vezes você começa e aí pega umas corridinhas ruins aqui, outra ali E às vezes não avança Mas se você voltar para casa, você voltou derrotado Mas vai à frente, vai mais um pouquinho, muda de posição, muda de lugar Que às vezes as coisas fluem E aí é isso aí que a gente vai fazer E a gente vai ver o que a gente consegue fazer nesse dia de quarta-feira Beleza? E claro, se você não me conhece, sou o Denis de Paula Do canal Denis Motorista de Aplicativo O canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo E fala sobre a mobilidade urbana e também sobre os aplicativos aqui no Rio de Janeiro E aí eu convido você a assistir esse vídeo até o final Para ver quanto é que eu fiz no final do dia Valeu? Então vamos lá Aí galera, duas horas trabalhadas R$10,00 na 99 E R$44,85 na Uber Então deu R$54,85 Ó Arrodei 46km É por isso que eu gosto de trabalhar Já diretamente na Barra da Tijuca Bota destino é complicado Mas eu parei aqui na Tijuca Vim parar aqui na Tijuca Mas Será que eu desanimo e vou para casa? Ou eu continuo? Vamos ver Segue o vídeo até o final para ver quanto é que eu fiz até meia-noite Beleza? Vamos lá Não vamos desanimar não Vamos partir para cima Então galera Chegando em casa agora São praticamente 11 horas e 30 minutos da noite 23 horas e 30 minutos Trabalhei praticamente as minhas 10 horas Trabalhei 9 horas e meia Não foi Tudo aquilo que eu pensei Mas Passei por algumas situações adversas Muito complicada Numa viagem Numa viagem Que era para fazer em 20 minutos Eu gastei praticamente 2 horas de engarrafamento Ali no túnel Rebouças Vindo na direção da Tijuca Um engarrafamento infernal Mas aí eu vou deixar um motivo Para você saber o motivo desse engarrafamento Foi esse aí Assiste o vídeo Galera Aí ó Paulo de frontinho Agora é exato instante Vamos lá Carro pegando fogo Olha aí galera Aí ó Carro pegando fogo Depois Dali Comecei a pegar umas outras corridinhas Que me favoreceu um pouco Me trouxe Lá da Tijuca Me trouxe para a freguesia Da Tijuca não Da Grajaú Já que era para Guar Depois de Grajaú Já que era para Guar Eu Peguei outras corridinhas E eu passei um sufoco Ali na freguesia Olha esse pedaço desse vídeo Que eu gravei na live Um assalto Olha só esse pedacinho aí É um assalto ali Mas ali também é perigosão Ficar andando ali Naquele escuro ali Tá vendo galera Depois desse assalto Eu poderia muito bem pensar Poxa cara Vou para casa Depois de ficar duas horas No engarrafamento Passar esse assalto Eu vou para casa Não Eu não vim para casa Sabe por quê? A gente tem que ter Disciplina Galera Se a gente não tiver Disciplina A gente não consegue Alcançar Aquilo que a gente quer Eu já vou mostrar para você O valor que eu fiz hoje Tá? Vou mostrar para você Além disso Depois eu passei um sufoco Várias gente apontando arma Para a minha cara Para mim Eu pensei Literalmente Eu pensei que eu ia morrer ali Mas graças a Deus Entre mortos e feridos Todos passam bem Inclusive eu Graças a Deus Passei por essa situação aí E graças a Deus Estamos bem Consegui fazer Um valor Não foi aquilo Que eu queria Não foi aquilo Que eu pensei Que eu ia conseguir Fazer Por essa O que me atrasou Foi essas duas horas Nesse engarrafamento Ali Mas Eu vou mostrar para você Eu vou virar a câmera Eu vou mostrar para você O valor Que eu fiz Nessa Quarta-feira Vamos lá Está bem sim Mantenha a ventilação E minimize o contato Com passageiros Para sua segurança A sua segurança A 99 Acompanhará sua corrida Em tempo real Valeu Lembre o passageiro De pegar De pegar o celular As chaves E outros objetos pessoais Antes de sair do carro Tá aí ó Pela 99 Eu só fiz Esse valor aqui De 47 E 50 99 Hoje Para mim Não foi tão favorável Como foi ontem Mas mesmo assim Foi bom Não está ruim não Está bom 99 47 50 E Pela Uber Eu fiz 197 Reais E 66 Centavo Ó O horário Que eu estou falando Com você aqui Está aqui ó Lá na Tijuca Terminando o jogo Aí do Flamengo Terminou né Aí ó Tijuca 25 conto Mas aí Quanto é que eu fiz No total O total Deu esse valor Aqui ó Epa O meu valor Total Foi de 245 Reais E 16 Centavo Nessas minhas Praticamente 9 horas e meias Trabalhada Deu esse valor De 245 reais E 16 centavos Claro que Dessas 9 horas e meias Trabalhada Praticamente Eu fiquei Eu trabalhei Só 7 horas e meia Porque 2 horas Eu fiquei agarrado No engarrafamento Que me atrapalhou E muito E muito Ter Um valor Acessível De repente Eu conseguiria Bater Essa meta De 300 reais Mas não consegui Mas Mesmo assim A gente A gente Tá aí Com esses 245 reais Que eu fiz Sendo que Eu abasteci o carro Com 60 reais E andei Praticamente Os mesmos Mesmo É Praticamente os mesmos Quilômetros Aí 240 Quilômetros Que eu andei Com o carro Pra fazer 245 reais 245 247 Agora você me pegou Vamos ver aqui rapidinho Eu acho que foi 247 Mesmo 245 Não 245 mesmo Tô certo Então É esse Valor aí Ficou praticamente Quase que Um real Por quilômetro Não tá Lã grande Coisa né Mas tá bom Então galera Deixa no comentário aí O que você achou Desse vídeo Desses perrengues Todo que eu passei Aí Nesse dia Trabalhado Muitas pessoas Na live Tavam falando Denis Vai pra casa cara Tá ruim Vai embora Cara Poxa Mas aí eu falei A gente tem que ter disciplina Se não tiver disciplina A gente não consegue Alcançar Os valores Que a gente quer Eu poderia até Ter ficado um pouco mais Pra chegar O valor de 300 reais Mas também Eu não posso me matar Pra dizer que Ah eu consegui Fazer os 300 reais Não Esse não é o objetivo O objetivo é trabalhar E mostrar Que dá Sim pra gente Trabalhar E dá sim Pra gente ganhar Um dinheiro Nos aplicativos Só que Não dá pra trabalhar 2, 3 horinhas E fazer dinheiro Tem que trabalhar Um pouquinho mais Então é isso aí galera Se você puder Deixa aquele like Poxa Esse perrengue todo aí Que eu passei aí Merece um like Então por favor Vamos bater a meta Vamos bater a meta de 300 likes Vamos bater a meta de 300 likes E compartilha esse vídeo Pra mostrar pras pessoas Que a gente não pode ficar parado Em qualquer lugar Não pode dar mole Em qualquer lugar Principalmente na taquara Freguesia Aquelas áreas ali Tá ficando complicado Então fique atento Você que gosta De trabalhar por ali Fique muito atento Com esses motoqueiros ali Não são todos A gente não pode generalizar Mas tem que ficar Muito atento Valeu galera Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Fui